STJ define que juiz pode escolher tratamento ambulatorial para inimputável acusado de fato punível com reclusão. O entendimento foi firmado pela terceira sessão em julgamento de embargos de divergência envolvendo um agente acusado de atentado violento ao pudor. Ele foi absolvido com base no Código Penal, que prevê a absolvição imprópria, aplicável a pessoas consideradas inimputáveis, que são aquelas isentas de pena em razão de doença ou desenvolvimento mental. Os ministros entenderam que nos casos de delito sujeito à pena de reclusão, quando envolvem pessoas inimputáveis, o magistrado tem a opção de determinar tratamento ambulatorial, se achar que este é mais adequado do que a internação para tratamento psiquiátrico. O colegiado analisou o caso considerando os princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, para aplicação de um artigo do Código Penal que define que não há essa possibilidade de opção pelo juiz. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o judiciário brasileiro tem se manifestado sobre a injustiça deste artigo, que segundo o ministro padroniza a aplicação de uma medida independente da periculosidade do agente. A decisão foi unânime.